Vamos continuar no tema genocídio do povo Yanomami. Agora o nosso convidado é o Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Oi, Kleber, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Marilu, bom dia. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Tudo bom? Obrigada, Kleber. Bom, na última quinta-feira, a PIB protocolou uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro e ainda o Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI, da Maris Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos, se é possível falar isso, ex-secretário de Saúde Indígena, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Cesario Robson Santos, para que eles sejam responsabilizados criminalmente pelo genocídio do povo Yanomami em Roraima. Kleber, realmente, a gestão do Bolsonaro, como vocês dizem no documento, foi omissa com o povo indígena Yanomami. Quer dizer, para falar pouco, realmente foi um crime e está sendo um crime, na realidade, o que a gente está vendo, não é isso, Kleber? Exatamente, Marilu. Inclusive, a PIB já tinha entrado em 2020 no Tribunal Penal Internacional com uma ação também contra o ex-presidente da República pelo crime de genocídio e ecocídio. Essa ação está tramitando ainda no Tribunal Penal. E agora, claro, com todas as evidências mais claras ainda nesse processo de genocídio contra o povo Yanomami, os paulinhos do Brasil como um todo, que os Yanomami agora estão sofrendo muito mais, mas essa desassistência, essa omissão, todo esse descaso com a saúde indígena, com a proteção territorial, que ocorreu em vários territórios indígenas do Brasil inteiro, mostra a irresponsabilidade e o próprio modo de agir do governo interior em relação à população indígena brasileira. E a PIB, então, agora entra novamente com uma ação com o crime de genocídio contra Damares, contra Bolsonaro, Robson, que é o ex-secretário da CESAI, e Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, pela responsabilidade e pelas informações que essas pessoas detinham nas mãos sobre a situação e não fizeram nada para amenizar essa situação de agravo que está ocorrendo agora na terra de Yanomami. Então, a gente vai dar continuidade a essa ação, assim como outras que a PIB já havia protocolado em anos anteriores, no sentido de culpabilizar, sim, o ex-governo e os aliados do ex-presidente Bolsonaro pelo crime contra os povos indígenas. Agora, Kleber, eu estava lendo a coluna do nosso querido Jamil Chad, que você conhece, ele estava falando já na semana passada, justamente, que a PIB já estava aí começando a preparar um novo envio de informações para a corte em Haia, como você bem disse, que já tinha sido dado a entrada, nessa denúncia contra o governo Bolsonaro. E como é que estão aí, como é que está a preparação? Já foi enviado ou ainda vocês estão estudando e colocando mais informações para que a corte em Haia realmente faça valer, enfim, julgue o ex-presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro de um modo geral? Exatamente, Marilu. A gente, depois que protocolou essa denúncia no TPI, ficamos alimentando com várias informações, inclusive, é uma das únicas denúncias feitas, tiveram outras denúncias feitas ao Tribunal Penal, e a da PIB é uma das únicas que permanece ainda sendo avaliada pelo Tribunal, pelo mérito que a gente está acusando e fazendo as denúncias relacionadas ao crime de genocídio e ecocídio, e constantemente a gente vem alimentando o Tribunal com novos fatos e novas informações. E, com certeza, esses novos fatos agora recentes estão entrando nesse último envio de informações ao TPI, ao Tribunal, para que seja evidenciado cada vez mais o crime que este ex-governo do nosso país cometeu contra os povos indígenas. Como eu estava falando, A situação dos Yanomamis está muito dramática, drástica, e veio muito evidente agora, mas tem uma situação semelhante, com menos gravidade, em outras populações indígenas. O povo machacalí em Minas Gerais também vem sofrendo um processo também de massacre, bem um pouco parecido, talvez não tanto nessa gravidade, e fora o próprio crime de omissão que o governo brasileiro anterior teve para os territórios indígenas, para com os povos indígenas. A gente está vendo aí, ainda reverberando o quanto que a onda de ódio implantada pelo governo anterior contra os povos indígenas, vem causando ainda assassinatos com os povos indígenas. Recentemente, o caso dos parentes Pataxó, Lani na Bahia, e agora, mais recentemente ainda, o caso dos parentes Guajajara, no Maranhão, lá na terra indígena Arribó. Então, continua o processo de assassinato por tudo que foi evidenciado, tudo que foi alimentado no governo anterior contra um crime de ódio contra os povos indígenas. E esse governo anterior, o governo de Bolsonaro, tem responsabilidade em relação a isso, pela omissão, como a gente costuma falar também, às vezes até pelo próprio modo dos operantes, como o governo anterior tratava a política indigenista do Estado brasileiro. E, Kleber, o ministro Roberto Barroso, do STF, determinou ontem a apuração de possível participação de autoridades do governo Bolsonaro na prática de crimes de genocídio, desobediência e quebra de segredo de justiça relacionados à segurança de comunidades indígenas. Eu estava vendo aqui a lista que o STF, que o Barroso colocou, enfim, é uma infinidade de regularidades, inclusive com essa questão de operações sigilosas destinadas ao combate de ilícitos na terra indígena e a Anomami. Era tudo uma operação sigilosa ou, às vezes, eles interrompiam completamente essas operações. Como é que você vê essa determinação agora do ministro Barroso? Marilu, pessoal, é, mas, para a gente, a gente vê com muito otimismo pelo fato de se começar a buscar fazer justiça por tudo que este governo passado fez contra os pausinhas no Brasil. O caso de Anomami, por exemplo, você tem indícios suspeitas de que o Exército Brasileiro possuía contato direto com os garimpeiros, até mesmo para alertar sobre possíveis operações que poderiam ocorrer no território e, desse modo, proteger os garimpeiros. Isso é um absurdo. Você está falando da força de segurança do nosso país atuando favoravelmente ao crime, ao crime que estava ocorrendo no território Anomami. O ministro Barroso colocou sob sigilo as autoridades que estão sendo investigadas a fundo pelos diversos crimes que ele aponta, mas não temos sombra de dúvidas que, possivelmente, nesse rol de autoridades esteja Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI, esteja Robson, ex-secretário de Saúde, esteja o próprio presidente Jair Bolsonaro, arrolados nessas investigações, pela responsabilidade que eles têm, sim, tanto em relação à saúde indígena, tanto em relação à questão da segurança nos territórios indígenas, a segurança das lideranças, e a proteção dos territórios, e toda a sua biodiversidade, todas as pessoas que ali vivem nos territórios indígenas. Tenho certeza que essa é uma notícia que chega para a gente com muita esperança de que a justiça brasileira vai, sim, tratar com uma maior seriedade esse caso que não podemos deixar passar impune, sem anistia para os criminosos que deixaram chegar a essa situação, a questão do povo Anomami e de outros povos indígenas no Brasil. Exato. E, Kleber, eu estava conversando aqui com o Luiz Nassif, jornalista, e eu estava fazendo a seguinte pergunta para ele em relação também ao que a antropóloga Adriana Dias estudava, que era o neonazismo aqui no Brasil. Ela faleceu nesse domingo, e já prestamos a nossa homenagem a ela, inclusive citando ela aqui durante as entrevistas, e ela falava exatamente, claramente, da ligação de Bolsonaro com grupos neonazistas. E o Nassif concorda com isso, enfim, acha que realmente a extrema-direita aqui no Brasil é atrelada também ao neonazismo. E ele disse mais, ele falou que está muito parecido, Marilu, o que a gente está vendo agora, essa questão do genocídio de Anomami, está muito parecido ao que aconteceu durante a ditadura militar, as mortes dos indígenas durante a ditadura militar. Então, ele fez essa conexão. Então, o neonazismo e a ditadura militar, a gente está vendo isso agora. Eu queria que você também avaliasse, tanto essa questão da Adriana Dias, essa aproximação do governo Bolsonaro com o neonazismo, e também o que o Luiz Nassif falou, que vê muito claramente o que acontece hoje, o que aconteceu durante a ditadura militar. De fato, a comparação e aproximação não deixa de não ter razão, Marilu. Porque o que a gente viu ao longo desses quatro anos, e que se intensificaram, principalmente, a partir do terceiro ano, da atuação do modus operandi do governo Bolsonaro em relação à população indígena e a outras populações do Brasil, as ditas minorias, no sentido de eliminar, de dizimar mesmo essas populações. O caso de Anomami é muito emblemático em relação a essa questão. Estamos falando das forças de segurança, da força nacional do Exército Brasileiro, de uma das forças de segurança do nosso país, tendo contatos com líderes de garimpeiros, e nesse sentido, com uma força do Estado, se omitindo, fazendo uma cortina de fumaça sobre a situação, a real situação ali, de calamidade, até mesmo de morte, de assassinato, de indígenas ali na região, os relatórios recentes do próprio Ministério da Saúde, nos últimos cinco anos, mais de 570 crianças mortas e com alertas, diversos alertas feitos ao governo brasileiro para tomada de providências que não foram tomadas, enfim, as organizações indígenas, a própria PIB, a COIAB na Amazônia, a RUTU CARA, a Associação do Zenomami, o próprio Conselho Indígena de Roraima e várias outras entidades, via o próprio Supremo Tribunal Federal, via a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alertando, levando as informações da situação calamitosa que estava ocorrendo naquela região e com uma das forças de segurança do nosso país, estando lá presente, dialogando com os garimpeiros e totalmente fechando os olhos para essa situação, ou seja, para a gente, uma realidade muito parecida, de fato, com a época da ditadura militar, na tentativa de dizimar, de tentar cada vez mais acabar com o povo indígena, no caso do povo Yanomami, para que uma espécie de empurrar, para eles era um problema, empurrar o problema para debaixo do tapete. Para a gente, é um absurdo tudo isso que aconteceu e a gente precisa muito agora das forças juntas, dos movimentos sociais, do movimento indígena, através da PIB, as suas organizações, o poder judiciário brasileiro, tomarmos as providências necessárias e cabíveis para que esses culpados sejam investigados e se comprovado, de fato, as suas responsabilidades, de crimes dessas responsabilidades, sejam condenados e paguem pelo que está ocorrendo, pelo que ocorreu ao longo desses anos todos e que está se revelando mais grave ainda agora contra os povos indígenas do Brasil. E tudo isso por interesses econômicos, né, Kleber? A gente está vendo que a PIB, também junto com a Amazon Watch, uma organização ambiental de direitos humanos, lançou no ano passado um relatório muito importante, Cumplicidade da Destruição 4, como as mineradoras e investidores internacionais impulsionam as violações dos direitos indígenas e ameaçam também o futuro da Amazônia. E vocês denunciaram isso, enfim, a PIB denunciou, né, que esses fundos de investimento que injetaram aí 54 bilhões de dólares em mineradoras, justamente com, nas terras indígenas. Essa é uma grave denúncia e a gente precisa lembrar mesmo os interesses econômicos por trás de tudo isso, né? Esses interesses sem ética nenhuma e a gente vendo essas cenas estarrecedoras, tristes, que é de chorar, né, vendo essas crianças, né, enfim, naquela situação, adultos também, praticamente pele e osso, é realmente revoltante, né, Kleber? De fato, Marilu, é algo que o movimento indígena vem debatendo há décadas já, essa questão do desenvolvimento a qualquer preço. E a gente sempre foi muito combativo a essa lógica da discussão do desenvolvimento, principalmente, por exemplo, na região amazônica, mas isso também é o que devastou várias outras regiões brasileiras, inclusive atingindo povos indígenas na região sul, nordeste, sudeste do país, né, com o processo da colonização e esse avanço do desenvolvimento a qualquer custo para a região amazônica, não daria outro resultado se não trazer uma destruição nessa magnitude, casos agora como essa situação que a gente vê aí da população indígena do povo Yanomami. De fato, a gente vem enfrentando e combatendo esse discurso, né, do desenvolvimento a qualquer custo, somos favoráveis a um debate que consiga garantir o desenvolvimento social, econômico, ambiental, né, que preze pela linha da sustentabilidade e, acima de tudo, preze pelas pessoas que vivem nessas regiões, porque são pessoas que vivem já milenamente nesse modo de vida tradicional de desenvolvimento, mas que a gente consiga levar um desenvolvimento que respeite esse modo de vida e sem essa destruição. O garimpo é uma questão problemática em diversos territórios indígenas, a Constituição Federal veda totalmente a questão do garimpo em terras indígenas, tem que passar por toda uma discussão, que não se tem uma regulamentação e não se tem um debate, o movimento indígena é contrário a toda essa discussão de abertura dos territórios indígenas, como o governo Bolsonaro tentou por diversas vezes fazer a abertura dos territórios indígenas. tanto para a questão do garimpo nos territórios, como para a questão dos grandes projetos econômicos de desenvolvimento agrícola, elevando o agronegócio para dentro dos territórios, assim como também a abertura dos territórios indígenas para os grandes empreendimentos que impactam os territórios. E aí você vê projetos de mineração acontecendo, estudos que vão impactar territórios indígenas e nada se tem de discussão associada à população indígena, ao movimento indígena, para um debate que respeite esse modo de vida, essa diversidade dos povos. E todo esse debate, a PIB, como você bem comentou, no ano passado lançou esse quarto relatório, Complicidade na Destruição, que tem um foco específico sobre a cadeia do ouro, que muitas pessoas desconhecem e às vezes a gente está usando mesmo aparelhos das grandes marcas, das grandes empresas, que possivelmente, dentro desse estudo, dentro dessa rota que foi feita, possivelmente, esses aparelhos que são, que tem não só a questão do ouro, mas outros minérios e também as joias que são usadas, muitas das vezes retornam para o Brasil, que possivelmente possa ter dentro dessa rota ouro ilegal extraído dos territórios indígenas e com sangue indígena. Então, para a gente, é de suma importância continuar nessa luta, fazer um debate propositivo para essa questão, que respeite essa diversidade, que respeite os nossos modos de vida e que garanta, se for o caso, um desenvolvimento para as nossas regiões, para o nosso território, respeitando e garantindo essa sustentabilidade, o modo de vida e a vida dessas populações indígenas, não que está ocorrendo, não que está sendo visto agora, no caso do povo Yanomami. Então, para a gente, vamos continuar quanto a PIB, as nossas organizações regionais, as organizações indígenas, do movimento indígena como um todo, vamos continuar combativos, também, nesse novo cenário, de um governo que possivelmente vai ser muito mais aliado, muito mais escutativo, um processo de escuta muito maior com o movimento indígena, mas também vamos continuar em alerta para que os nossos direitos sejam respeitados e garantidos e que a vida dos povos indígenas e que a proteção dos territórios indígenas seja algo que a gente consiga avançar nesses próximos anos. Está certo, Kleber, só vou dar mais uma informação, a gente está praticamente com o tempo esgotado, mas essa notícia realmente é alarmante, não bastasse todo o sofrimento do povo Yanomami, a gente está vendo aqui a notícia de Conselho Indígena de Roraima, denunciou uma série de órgãos públicos que crianças Yanomami estão sendo retiradas de seus pais e encaminhadas para adoção. Então, essas crianças que estão indo justamente para serem socorridas, ao que parece, essas denúncias do Conselho Indígena de Roraima, elas estão sendo encaminhadas para adoção. Quer dizer, ainda isso, Kleber, só em alguns segundos, por favor, que o nosso tempo também já está esgotado. Essa é uma informação, inclusive, Marilu, que para mim agora é uma informação nova, preciso dar uma verificada com o Conselho Indígena de Roraima, o CIRNA, que é uma das organizações indígenas nossas, de base do movimento, para conseguir, inclusive, se de fato essa informação tiver essa procedência, a gente fazer algo que combata essa situação que para a gente é um absurdo. A gente está tratando agora de uma garantia de sobrevivência de vida para o povo Yanomami, para os idosos, para os homens, mulheres, para as crianças, e não que a gente sofra mais, faça esse povo sofrer mais ainda lá na frente com uma possível situação dessa de separação dos filhos, como ocorreu na década de 70, principalmente, com o povo Yanomami, inclusive, que a gente não passe novamente por situações como essa. Então, vamos buscar essas informações para tomar algumas providências, se for o caso. Tá certo. Kleber, a gente agradece demais aqui a sua participação, um forte abraço e até uma próxima, viu, toda a nossa solidariedade a esse genocídio contra o povo Yanomami. Um abraço. Contra isso. Obrigado, Marilu. Forte abraço, um abraço para todos. Um abraço. Falamos aqui com o Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIC. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.